Dia 2 de junho de 2013 aqui em Dias d'Ávila Quando eu vou sair daqui da casa minha mãe, encontro dois animais aqui se alimentando Ele gosta de comer essas gramas Vem Marron, Marron vem Vem Arlan, vem Arlan, chega aqui junto do cavalo Vem Arlan já aprendeu a montar bicicleta grande sozinho E aqui é o junho, o pivô Vem Arlan já passar aqui atrás Para onde eu te levar Deixa eu mostrar ele Não, fala ele de trás Deixa eu mostrar ele Olha Um cavalo marrom, um cavalo branco aqui Já foi criado praticamente na casa minha mãe Aqui em Dias d'Ávila Nós aqui estamos Fazendo essa pequena imagem Fica pra cá Vem Arlan Vem Arlan Vem Arlan Olha Vem Arlan Jovem Arlan na porta O cara feia pra mim é fome Fala aí que ela é morta aí Opa, tudo bom? Fale maluco Tá doente já Já voa minha mãe Aí a gente tá aqui gravando aqui Fica ali junto do cavalo Pra ficar ali junto dele aí pra eu ver Agora só vê ele aí de frente Quê é meu cavalo? Aqui, aqui Não vai não, não vai não Não vai que ele dá de lado também Bota uma pata dele, tá doidinha Não corte mais, seu fulho Vou tirar uma foto Até marrom tá ligado e você tá com medo do cavalo Aí não, vem aqui Ele vai roubar Ele viu Sei que ele quer comer, afasta mais ajuda Meu avô deixa o montanel ali Ele não deixa não Deixa Deixa nada É uma égua E o outro deixa? Nenhum dos dois É um cavalo bravo, um cavalo de rua Como ele faz isso pra dar uma pesada no outro Aí ele dá um cois Quando ele faz isso, deixa o pé assim Ele faz isso, pufa Aí pega Ô Len, você não gosta de ver o cavalo? Bom, eu vou ir pra quadra Estou deixando essa imagem aqui Putz Aqui na frente da casa de minha mãe Onde é que você tá comendo o cavalo? Como que ele dá comendo o cavalo, mestre? Não morde Morde nada Aí, aí Ó, o cavalo vai morrer Vem a Rui Vem a Rui Vem a Rui Vem a Rui Aqui é a casa de minha mãe Aqui é o quintal de minha mãe Lá do outro lado é o quintal de rijo Meu pai lá no jornal Fiz o filme do Dois Cavalos A Rui E ainda tem ela Maria Eduarda Maria, você tá presa, menina Maria, você tá presa, menina A pose, a pose Cadê a pose pra foto? Cadê a pose? E aí é o Junho, o Vídeo, o Zé E aí é o avô, a pose Muito obrigado Obrigado.